A cerimônia fúnebre foi realizada na base aérea do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, e contou com a participação de autoridades civis e militares, além de amigos e familiares de Kiriakos Amirides. Também compareceram à solenidade embaixadores do Brasil e da Grécia, que prestaram as últimas homenagens ao diplomata. O embaixador grego Kiriakos Amirides estava passando férias aqui na capital fluminense quando foi assassinado. A polícia investiga a participação da mulher do diplomata e do amante dela no crime. Em seu discurso, o embaixador brasileiro Marcondes de Carvalho transmitiu as condolências em nome do povo e do governo do Brasil. O embaixador Amirides era um fiel amigo do Brasil e um competente defensor do interesse nacional grego e por todos admirado. Trabalhou de maneira incansável pelo progresso do relacionamento entre nossos países. Em nome do senhor presidente da República, Michel Temer, reitero nossas mais sinceras condolências e solidariedade ao governo e ao povo da Grécia.